Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, estou aqui com essas duas mudas de denfal, denfal amarelo, olha, amarelo com labelinho roxo, duas mudas bem viciosas, né? E agora eu vou fazer o replante com elas, porque já está passando a floraçãozinha dela, olha, passando a floraçãozinha dela, vou fazer o replante aí no substrato que vocês já estão acostumados a verem, né? Que eu gosto de plantar elas, vou levando aqui, falando com vocês, que eu gosto de plantar elas assim, ó, como está aqui na frente desse orquidário, que é dentro do vaso plástico com argila expandida, está vendo? Brota muito, floresce muito rápido, olha, vários aqui para sair, e como está florido eu levo lá para o meu orquidário de exposições, que é o orquidário onde fica as florações. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui, o passo a passo, né? E a gente vai fazendo junto aqui o replante, conversando um pouquinho sobre esses denfal maravilhosos aqui. A denfal é uma orquídea que floresce demais, a gente tem florações dela muito rápidas aí várias vezes no ano, e é uma planta que eu gosto muito. Então vamos fazer aqui o replante, eu vou retirando tudo que tiver aqui de casca de pinos, ela está plantada aqui somente na... Está uma mistura de casca de pinos com fibra de coco, chip de coco, né? Não é um substrato legal, olha, vou retirar aqui. Está bastante enraizado, o que facilita o nosso trabalho aí, já fique sabendo que essa planta não vai morrer. Como está muito enraizado, você não precisa tirar muito, porque você já vai colocar num substrato bem drenado. Você tira o tanto que você puder aí, muito encharcado, não pode ficar em ambiente externo. Então você tirou aqui, ó, tudo que você pôde aqui, tá? Já vou retirar da outra muda aqui, fazer a mesma coisa, ó. Retiro o ganchinho aqui para não machucar a planta. Não vou cortar as hastes florais, vou só fazer o raleio, né, porque ainda tem flores. Enquanto tem flores, a gente vai cuidando, deixando aí um pouco de floração, para que a gente possa ficar olhando para elas aí ainda um tempo. O chip de coco não é bom, porque junta muita umidade. Você pode reciclar tudo isso aqui, usando para plantar suas pontas terrestres, fazer muda aí de flores. Só não pode usar mais para orquídea, tá? Retirei tudo, ó. Retirei daqui. E agora eu vou colocar nesse meu vaso aqui, com argila expandida, um pouco de pedra no fundo. Vou retirar esse substrato que já tinha colocado aqui. Para a gente colocar a raizinha lá no fundo, tá? É legal que a gente venha... Olha, coloquei aqui um pouco de substrato, tá vendo? É legal que a gente venha colocando substrato desde lá do fundo. Para quê? Para que a nossa orquídea fique presa. Fique bem presa. Ela está com aço floral, ela não vai florescer mais. Olha, ficou alto. Retiro um pouco mais. Nesse plantio com argila expandida, você pode... Você pode colocar a planta. E aí você pode colocar lá no fundo mesmo, sem problema nenhum. E aí você vem enchendo com argila expandida, pedra brita. Pedra brita não, tá? Pedra brita você pode usar, mas não nesse método aqui. Você pode colocar argila expandida, porque a argila expandida, ela não fecha a passagem do broto. Então você pode prender aqui o broto inteiro. Desde lá do fundo, você pode cobrir o caule, pode cobrir os brotos, pode cobrir tudo. Se for com argila expandida, tá? Porque a argila expandida permite que o broto passe. Então ela não vai atrapalhar aí a passagem do broto, do brotinho novo. Então não tem problema de você encher desde lá do fundo, cobrir os caules, cobrir os brotos. Pode cobrir tudo que você tiver lá embaixo, você pode cobrir. Que não vai dar problema, tá? A argila expandida não vai sufocar o brotinho novo que está nascendo lá, da raiz, tá? E ela vai aí sempre permitir que o brotinho passe, tá? Então pode colocar sem medo. Pode cobrir aqui todas as raízes, ó. Colocando bastante aqui para cobrir tudo. E aí a sua planta, olha, ela fica assim, ó. Bem soltorradinha. Soterrada, né? Ó, e bem presa, tá? Já ficou fixa. Ficou bem fixa no vaso. E está terminado aqui o replante. O que eu vou fazer com essas flores velhas, é só retirar mesmo com a mão as que estiverem velhas, ó. Já retirei aqui. Vou mostrar para vocês como é que ficou no vaso, olha. Já retirei. E sobraram essas flores. Eu vou colocar lá naquele localzinho que pega mais sol. Que é a outra parte do orquidário. Ó, do meu orquidário de falenópolis. Só que vocês já conhecem, hein? E ela vai ficar aqui. Onde ela pega mais luminosidade. Ou eu posso pôr ela lá no alto. Mas como ela está floridinha aqui, eu vou colocar aqui para ela ir dando esse charminho aqui nessa bancada, tá? Para eu poder aproveitar um pouquinho mais da floração dela. Aqui nesse cultivo ela já vai enraizar, já vai emitir brotos novos. Eu já vou começar a cuidar dela com adubação, com luminosidade e tudo mais. E daqui a pouco ela está florescendo mais aí. Porque ela já está com haste floral aqui, ó. Já para abrir. Vou dar uma cuidada nela, porque ela veio dali. Lá tem coxonilha. Aí quando ela chega assim de... De orquidária, a gente tem que passar uma SBP. Cuidar aí, porque vem coxonilha, alguma doença para não passar para as plantas da gente. Então esse foi o replante de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Divulguem muito esse canal aqui, tá? Para que a gente possa crescer e alcançar mais pessoas aí. Muito obrigado. Deixa seu like. Não esquece. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.